Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth, da Rede Municipal de Educação de Goiânia, e hoje eu vim aqui para ensinar para vocês uma brincadeira muito legal. Se chama afunda ou boia, ou flutua ou afunda. Essa brincadeira é muito legal. Você precisa somente de uma bacia com água e alguns objetos para você colocar na água para descobrir se vai afundar ou boiar. Vamos lá? Preparem os seus objetos para que a gente possa começar a brincadeira. Além dessa bolinha, eu vou usar lápis, vou usar uma colher, também usarei essa presilha de cabelo, uma tampinha de plástico. É muito simples para brincar. Você precisa pegar o objeto e perguntar, afunda ou boia? E aí, aguarde um pouquinho para que a outra pessoa te responda se vai afundar ou boiar. Vamos lá? Esse lápis, afunda ou boia? Vamos descobrir? Que legal! O lápis boiou. Ele ficou lá na superfície da água. Agora, vamos fazer o mesmo com essa bolinha que eu peguei lá das bolinhas da minha árvore de Natal. Vou colocar na água. Será que afunda ou boia? A bolinha também boiou. Olha ela aqui, boiando na água. Muito legal, não é? Agora, eu vou fazer com a colher. Vocês acham que ela afunda ou boia? Vamos lá? Ela afundou. Olha, afundou. Então, nós descobrimos que a colher afunda na água. E essa presilha de cabelo? Afunda ou boia? Vamos ver? Também afundou. Olha lá, a presilha ficou no fundo da minha vasilha com água. Agora, o último objeto, tá bom? Vou pegar uma tampinha que eu tenho aqui em casa. Vou colocar na água. Será que afunda ou boia? A tampinha boiou. Olha lá. Que legal. Vocês gostaram da brincadeira? Eu também. Viu que brincadeira fácil de fazer, criançada? Ó, essa brincadeira também é uma experiência científica, vocês sabiam? Existe uma explicação para os objetos flutuarem ou afundarem. Os objetos que são mais leves do que a água, eles flutuam. Já os objetos mais pesados do que a água, afundam. Além disso, a brincadeira afunda, flutua, é uma situação problema que oferece às crianças a oportunidade de observar, levantar hipóteses, fazer experimentação e comprovação das suas hipóteses. Além de fazer surgir várias perguntas, como O que vai acontecer? Por que afunda? Por que flutua? Ó, quero que vocês façam essa brincadeira em casa, com todos os objetos que você encontrar. Combinado? Em breve eu volto aqui no programa Conexão Escola para mais uma dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!